olá eu sou o ravi e hoje temos mais um vídeo para você acesse nossas redes sociais o pessoal to com a xiaomi box da china aqui e eu tô tentando fazer o passo a passo que tem no facebook só que eu não tô conseguindo eu queria mostrar pra vocês pra alguém auxiliar o que estou fazendo errado tô com o pendrive de 32 dias colocar colocar aqui no meu notebook aqui no ativo que é o fio no ativo que ela é só com o pessoal dever aí ó é eu vou formatar ele aqui matar ele ele está em 16 bits faz 32 formatação rápida formatei agora o que é que eu vou fazer vou jogar aqueles arquivos lá da primeira roma pessoal vou jogar aqui ó aqui ó os dois arquivos enviar para lá para o pendrive o pessoal terminou aí né agora vou levar esse pendrive lá pra que o pendrive aqui vou levar ele lá para a nossa xiaomi box chinesa a modelo 19 a pausa aí meu filho pegando na televisão pegando na televisão e a xiaomi box se você quiser que tu grava tu grava bom pessoal estamos aqui né com pendrive na xiaomi box chinesa que eu vou fazer aqui agora fazer todos os passos que foi recomendado lá no tutorial do facebook pressionar aqui o botão é é mesmo início e menu os dois pressionei os dois encaixei o cabo de força aqui ó só que acontece vamos ver vamos ver o que acontece aqui ó ele não inicia rápido a formatação ele iniciou já soltei os dois botãozinho vou deixar um tempinho aí galera pausa o vídeo aí meu garoto ele já cheguei nesse momento aí ele ele vai rápido até essa parte aí ele vai até mais ou menos o meio cheguei ele vai rápido vamos ver o que vai acontecer aí certo aí como vocês podem ver a barra de progresso vou pausar aqui o vídeo né pra gente ficar esperando essa resposta acabar aí galera como podem ver terminou aí o que acontece aí ó ela já inicia direto com esse me aí ó fica aí pra sempre aí eu gostaria que vocês me auxiliar sei o que é que eu fiz de errado aí que que eu faço pra corrigir isso aí também né se eu quiser formatar isso aí ele volta para aquela rom lá entendeu eu não sei se é a rom de fábrica se eu ir lá apertar os dois botões e ir lá pra pra área de formatação ele vai formata aí eu restauro quando eu restauro ela volta ao normal chinesa de novo só que pra instalar a rom que tá no pendrive não vai de jeito nenhum não tem jeito pra instalar então fica aí pessoal eu achei que vocês me auxiliar se valeu galera do me box brasil e aí e aí e aí e aí Obrigado.